Estou na luta pelos filhos Chego tarde pelos filhos Passo tudo pelos filhos Mas como é que eu tu não desfilei? Chego tarde pelos filhos Durmo na rua pelos filhos Passo tudo pelos filhos Mas como é que eu tu não desfilei? Olha a renda tá atrasada Despeita, quase tudo falta Tua boca só reclama Teu dedo aponta pra outra cama Pão e leite vendo o suor, trabalhando pro nosso melhor Se eu sou infiel, sabe o nosso senhor Enxerar a minha roupa, invadir os meus contatos Não confias no homem, que protege o teu teto Eu luto só por nós Estou na luta pelos filhos, chego tarde pelos filhos Faço tudo pelos filhos, mas como é que tu não desfilei? Chego tarde pelos filhos, durmo na rua pelos filhos Faço tudo pelos filhos, mas como é que tu não desfilei? Oh, 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 oh Oh, 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 oh No fundo o que elas querem é que tires o anel Porque elas todas querem um pedaço do que é teu Só tu não estás a enxergar De mim sempre te vão falar mal Porque elas querem o que é teu Oh, 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 oh Estou na luta pelos filhos, chego tarde pelos filhos Faço tudo pelos filhos, mas como é que tu não desfilei? Chego tarde pelos filhos, durmo na rua pelos filhos Faço tudo pelos filhos, mas como é que tu não desfilei? Oh, 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 oh Oh, Oh, oh. Oh, oh, oh. Serica Jerão, preíso. Amém. 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 Cade-o de favela. Şa bine Eva Mandela. Ficharam a porta do futuro Ficharam a porta do futuro Ficharam a porta do futuro Entramos pela janela Ausa a fazer o teu show Enquanto até no panzela Você escutou meu bebão Você vai ocupar no favela Ausa a fazer o teu show Enquanto até no panzela Você escutou meu bebão Você vai ocupar tua favela Agora é ocupar tua favela Eu é que parto a favela Eu é que parto a favela Eu é que parto a favela A advogada da favela Chame-me Eva Mandela Liberta-se ela a mente do meu povo Com vordadas que tragam na guela Nos cortam luz nós temos velas Não nos aldramam com novelas Ficharam a porta do futuro Entramos pela janela Na humildade faço o meu Sem pisar ninguém bem quieta no meu canto Eu pago casa e pitel com caneta Papel, microfone no meu canto Mandou-me abaixo eu levanto E tenho o game na minha posse Famosos que dizem tarbalo em condutão bronx Ligam para Lady Boss Lady Boss, Lady Boss Cara podre, cara doce Lady Boss, Lady Boss Mato rappers, diz dos rappers Um por todos e todos por um É isso que diga a minha tropa Primeiro enchemos as dispensas Só depois é que compramos roupa Calar a minha voz é o mesmo que eu tentar calar a voz do povo Por isso vais ter que me engolir, ruminar, engolir de novo Eu estou barrada na zap Mas se o povo segue o bom guimbo Temos pena porque eu e o Salo aumentamos a audiência na zimbo Stand up Eu sei que as maiores quedas são dadas por aqueles que já demos suporte Stand up Não esperes a sorte, transforma o ponto fraco em ponto forte Stand up Ergue-te, não deixas que tu julguem pelo tamanho do teu decote Stand up Descendemos de reis, já não somos esclavos verlo para levar chicotes Faz eu fazer o teu show É quando já tenho pancela E vocês que eu amo um back-on Eu sou eu que parto a favela Faz eu fazer o teu show É quando já tenho pancela Ora vocês que eu amo um back-on Eu sou eu que parto a fazvela Eu é que parto a favela Eu é que parto a favela Eu é que parto a favela Oh, foda, foda, foda Oh, mix macka Yeah 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 Beauty It's real pega numa van a mão Levanto o cup Segue bem limp O Virgão da 끊, vou ficar louco Duas bolhas, tá no guapa a te torta Viu que no Maio, depois de sempre Vou levar a chocas, vou levar a chocas, vou que nunca Rolla a bala 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 Mais tamo a rollin, tamo a bala Esses niguas numem galam Trouxe banco e trouxe corda, se quiserem que se enforquem Todos sabem que eu to bem, e se o meu carro é um trem Eu dropo loves tipo Johnny Ramos, mas parto ombros tipo Sejo Ramos Connosco é melhor evitata, se não vês deves ter catarata Putos me seguem pra certa, contigo a santa comigo esmercata Magalha chama o buluzeto, ei, o meu talento Jardada me queres, esquece, não como um cimento Não vejo a concorrência na minha frente, só vejo o vento Põe borbulhas na minha taça, fiz a gold na minha pasta Uma milha, novas notas, guarda atrás no porta-malas Fui o tipo, só scroll, só digo, oi mano Garrafa na mão, levanta o copo, sou eu que bem limpo Vou sustentar em teste, vou ficar louco Duas damas na minha cola, dá um apete torto Eu que no maio, tipo é dezembro, vou levar o choco Vou levar o choco porque eu to bem Rolly, a bolly 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 Camisas estampadas, meias coloridas O faiate indiano, é que tirou as medidas Raça roxa, tipo choker Chegam todas no discover Filma tudo, tipo blogger Andam sempre nove balas Quem dela é um revolver Terramoto, tipo a Nica Meu Gamboa feminista Melanina, Ludmilla Cabelo crespo, não aplica Inteligência também gif-gif Manda nesse web, gay Deve ser giri Garrafa na mão, levanta o copo Levanta o chico, sou eu que bem limpo Vou sustentar em teste, vou ficar louco No me acorde Estão guapa até torta Eu que não mea, eu que me pendeci Vou levar o choco Vou levar o choco porque eu estou bem Rolly, a bolly 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 Todos que estão no meu bag Já estão nos 30, tipo staff Carrying family on their bag Por isso, time atento o deck Tamo running nessas streets Enfermeiros, temos kits Temos casas, temos jips Vida loca, tamo lit Nesse navada do Pina Por isso é que eu ando com o dedo no trigger Se engajo tentar Gerardo que eu ponho uma bala na testa Colô na beleza Por isso não gozo no Viva Nigga estão pra cá fazer armadilhas Estão todos com raiva Niga do gueto Usa mil euros nos pés Margila, margila, margila Eu cresci na praça Conheço as minhas ratas Já fui vira-lata Já bombei a contra-pedal Travão Agora só se for na maca Eu disse aos meus pretos Meus negros do gueto Que um dia eu iria ter paca Agora sou rato Com gato Percego e conga Na casa E não me arrependo Nem um pouco Aprendi com um pouco Das merdas que fiz Perguntas meus niggas Se não pode ter alguém Que diz Toma isso pra ti Eu sou um guerreiro tremendo E não preciso de prêmios Vossos prêmios Só farão sentido Quando te verem Mais do que eu tenho Mas prêmios encontro nas ruas No braço forte da caçula No rique espiro Não me enxulem Em todos os blackos Onde um gajo cruza E em todas as terras Onde alguém me escuta Aviso de uma forma bruta Vou querer saber Quem domina o teu black Vou arraquecer Filha da puta Pago nessas niggas Falei nessas niggas Que são terras niggas Não gigas nem bytes Meus flows Teus duplos sentidos Aqui viram pôr Não entendo esta linha Já queres fazer nó Perguntem no rec Eu mando sem dó Nunca fui atrás De nenhum site Nem blog Não pago portais Pra apostar em meus shows Fiz a foda Esse vosso hate Sou samurai Nessa made tape Esperem que esse king Nesse ringue pegue Esperem que essa água Nesse rio se Hallabag Hallabag Essa nigga anda bad Vosso rap Comparado ao meu Não tem mesmo nada a ver Hallabag Hallabag Esse nigga anda bad Vosso rap Comparado ao meu Não tem mesmo nada a ver Vocês são o tipo loop Não te compare Se tens grupo Esse povo só te iludo Canta solo se as girls Mais um ruler Tão no buff Já vesti-se Tão no mundo Que o vosso Deus Vos acuda O vosso diabo Vos ajude Vou tomar de volta O vosso hood Vou tomar de volta Com atitude Peço o vosso vírus Ando imune E é tão mesmo chato Nigga assim A romper barreiras A romper fronteiras A fazer as neiras Carro sem maneiras Eu e a minha tropeira Vamos subir tanto Sem saber o canto Dessa trepadeira Tô memória Aqui fica esse espaço Tás longe do trono E eu tô lá sem passos A mim não tiras Mídidas com passos Nem corrego Jamais terás os meus tratos Ando sem pena Mas estás no meu papo Essa galinha E essa que qualquer parte Tô a bater Tipo no combate Sempre ganho Jogo comigo No empate Hollaback Hollaback Essa nigga anda back Do seu rap Comparado ao meu Não tem mesmo nada a ver Hollaback Hollaback Essa nigga anda back Do seu rap Comparado ao meu Não tem mesmo nada a ver Hollaback Não tem mesmo nada a ver Hollaback Não tem mesmo nada a ver Yeah 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 Não somos do mesmo dia Não somos do mesmo mês Não estamos na mesma veia Não temos o mesmo cash Olha para os teus feitos É tudo estupidez Nigga eu fiz Os niggas andarei no espaço Com a minha marca de Alex nos pés Tudo é nosso Meu carro é meu Então é do top boss Eu quero massa Tu queres buzz Quem ser rico Eu dou quase Ori, oi, posséu Pra chafar ou alá Sou a dois milhões do que eu Não existe e não há Monega rosa Monega ora 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 Aleluia Monega ora Monega ora Monega ora Aleluia Monega ora Monega ora Criativo, Stan Lee Batera Marvel? That's never! A única vez que sentiste orgulho em ser preto foi no Black Panther Para a mesma raposa Bem, gota e bênção começam com bem Mas não são a mesma coisa Sorrando, sonhando e realizando Eraça vão aumentando Foi de bruxos da net que só passam a vida Apostar Deus no comando Chega o brilho e faço a fusão Para os que estão na escuridão Precisas de proteção? Põe os joelhos no chão Monega hora 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 Aleluia Monega hora Monega hora Monega hora Aleluia Monega hora Monega hora Monega hora O Iker é tua dama Tem inveja da tua vida Quero teu emprego Não te dá sossego Monê que a hora Aleluia Monê que a hora Monegada hora, aleluia Monegada hora, Monegada hora Monegada hora Este é o nosso dialecto E começo a dar na cara Não para Eles querem saber quando é que a maquete se apanete Quando é que eu vou para a estrada, quando é que é o poliseu Manos dizem que o Mano Strack é o novo valente Se eu for desse um era um era o novo valente sou eu Riminata, perversa como homocrata Até a data sou o único rapper homeopata Vez armada em probata, fico em cheio homoplata Segue a carta do cartel aqui a promoplata Todos perguntam-me o que é que eu acho do ultiverb Todos perguntam-me o que é que eu acho do sleeping burb Manos bora falar do nosso cenário em Senado Bora falar dos mercenários no nosso Senado Bora falar do mercenato de Raul Solnado Eu quero ser mais um soldado contra Bolsonaro Vê-me levitar, bis sabes que é de evitar Não há que duvidar, o Viris é uma divindade Estudei o Pio, décimo primeiro Papa Nazi Depois da rima do Papa Lásio ganho a Papa Nazis Eu sonho a ser timoneiro, sonho a escumazerati Sou pioneiro, mas rafeiro como o Materazzi Redes sociais, solta o momento solene Entravas em depressão se acabasse o Instagram A escola só nos difama, por isso eu mau gungulo Que se afoda Vasco da Gama em ZZZZ Cazulo Aqui não há rap do Pacaman, aqui não há cadelas O teu flow é barcavela, o meu é arte, é aquarela Filhos de buraca como o Freeway na Rockefeller E a Patriarca quando eu saco aquela Fico furido quando eu penso no Mano Rodrigo Que apanhou a dama dele na cama com o melhor amigo Cortou o gajo perfeito, três cortes no peito Com o bizarro da dama de um drop é o máximo desrespeito A gente resolve o problema como Viktor Zolotov A gente se ouve com os rappers como o Strogonov E pio todas as trofes contra o Volotov Ainda por conta da democracia, ainda não esperecia E quando diziam que a plutocracia era uma heresia Hoje o diabo tem a macia, isso é de elizia E já não falo, eu falo, eu falo, eu falo E já não falo, eu falo, eu falo Vire-se num protocolo, ainda escrevo o problema pitola Defense, foca o pola Se houver escola, Santola, companheiros de irmão Torola Viola no saco, mano, não contas para o Totopola Não bifo com a quantidade de manos de damas que comem Bifo com essas damas que engravidam só para prender homens Para descansar esta presa com a tua esperteza Cabra um dia ao carma chegará, podes ter a certeza Quando o hip-hop se mascara, vírus não para lá As barras são de energia rara, como pó de Guaraná As barras são do Niagari e acabam no Paraná Sucas dizem que a rimasar e dão-me saravá Lá na zona só se debate sobre a nova escola Quem é o novo Maradona, que é o mano que move a bola Quem é o novo Zidane, quem passará no exame Pela Zoliwood, Slow-Jay, Profundi-san Isto é loucura como a história lá no Bora Bora Minha rima é tipo chora depois e chora agora Mate inimigos com ataques aéreos fora Como americanos mataram afegãos em Dora Bora Este é o nosso dialeto Politicamente incorreto Quando o fim começa já na cara Não para Este é o nosso dialeto Politicamente incorreto Quando o fim começa já na cara Não para Damn, já se passaram vários anos Alterações climáticas, mesmo assim continuamos O dilúvio da operação nunca impediu os nossos cánticos De 90 para cá podia acertar-te vários clássicos Lembro tão bem, entrei apenas com 13 Não foi com a internet, eu descobri esse mundo em cacete Era inocente, minha escola foi o rap coisente A meu bagagem suficiente para defender as minhas testes Foi preciso um sacrifício para concluir a trajetória Mas tu podias chorar se eu te contasse toda a minha história Vários projetos, planos incertos Eras por perto, desesperados para corromper o teu trajeto Jogo violento Fui humilhado no bairro quando rimava Alguns diziam que não iria a nenhum lado Mas eu nunca desisti E com esforço e trabalho cresci tanto Que metade desse game depende desse gajo Repara, durante 4 anos sustentei o movimento Tirei putos da rua, me fiz A fazer o que é certo, assinando contratos Quem tem talento, quem é sustento Graças a mim muitas famílias comem do rompimento Mandos podem rejeitar, mas eu mudei várias vidas E coloquei o meu nome na história, muito antes dos 30 Se morrer, serei uma lenda, tenho orgulho do que fiz Deus sabe, além de discos, eu lancei MCs MCs, MCs, soldados civis Confudidos contra o gato, os infiltrados num país Somos MCs, MCs, soldados civis Confudidos contra o gato, os infiltrados num país MCs, MCs, soldados civis O invejoso diz, que a malta só não cai por um gris O nome da Flux não tem raiz Eu sou um soldier que não morre na praia Minha neca também criado pela grande que anda, que é no sangue Enquanto estás no Facebook eu estou na garra a inflamar a praça Mesmo em crise o Atlântico encharca Vir contra é uma ideia muito arriscada Além de inteligência tens de ter mesmo pernas para a minha estrada Onde estavas quando a cidadela foi rebentada E o Karl Marx de tão cheio quase que ninguém respirava Todos nós lutamos para merecer o top Ninguém manda nisso, não acredito em resto hip hop Seja ghetto sync ou tipo de beat Rap não nasceu no escritório, somos todos da street O apoio dos meus será uma ferida Loucos ladram, mas não tenho como observá-los daqui de cima Vivo entre o sonho e o conhecimento Dinheiro também quero Mas ser escravo dela eu não aceito MCs, MCs, soldados civis Confundidos contra o gato, os infiltrados num país Somos MCs, MCs, soldados civis Confundidos contra o gato, os infiltrados num país MCs, MCs, soldados civis O invejoso diz, que a malta só não cai por um gris Que a nossa árvore não dá frutos Não tem raiz O que eu preciso é só do microfone Tenho armas de fogo, eu faço fogo quando a boca costra Incendendo o vento, com palavras chábeas nas minhas trocas E marcando o rap com uma história que contém meu nome Não foi em vão, cada palco que eu pisei Cada funk eu conquistei, cada MC que inspirei Quantos manos eu salvei, estou aqui não desviei Foi respeito que eu lucrei, enquanto afava a voz nem me enganei E sempre o mesmo fiel com os meus ideais E sei que faz conquistar e se irritem ainda mais Nunca é eficaz, um gás atrás, mistura de guerra com paz Não és capaz de empurrar o defensor do rap pra trás Olha pra trás, respeita a história, o que foi feito na trajetória Minha mensagem pro genitório inspira muitos até agora Não me refiro, sou da Angola, faço poesia em migratória Trago oratória obrigatória que estimula a tua memória Abordo temas que tu temes, enfrento o mundo de frente Limpo os lixos da mente, estimulo brilhantes mentes Me julgas por ser diferente, confesso que é indiferente Eu tô focado ao que diger nos verdadeiros daderos da demfala Sou de pop, eu tenho isso no sangue Eu sou o mesmo, não carrego em mim duas identidades Ruídos de fora não me afetam Vocês falam muito baixo pelo grave que essa minha voz sustenta Nem inveja, nem porra nenhuma Durmo tranquilo porque sei que sou Deus, é a minha armadura E a nossa árvore não dá frutos, não tem raiz DJ Fobank E aí E aí